O Náutico venceu nos acréscimos o Caruaru City no Estádio dos Aflitos e agora chegou a vice-liderança da competição. Quem fez o gol foi o Richard Franco Volante, porque o atacante do Náutico, que é bom, ninguém faz gol. É, aliás, o Robinho fica o tempo todo se mexendo pra lá e pra cá, mas não tem cacoeta de atacante. E os chutes de longa distância, o goleiro da equipe do Caruaru City, o Igor Lonato, fez grandes defesas. A verdade é que o Náutico pressionou, o Náutico teve mais posse de bola, teve mais ações, procurou mais o gol, foi a equipe dominante, mas não tem o atacante com característica pra definir esse lance final. Então, quer dizer, depende de um chute do Giancarlo de longa distância, de alguém, do próprio Evandro, enfim, o Náutico vive disso. O Leandro Carvalho não voltou bem, mas o Náutico fez muitas mudanças, o técnico Filipe Conceição, o Náutico acreditou até o final, os 46 minutos fez o gol da vitória. Vale se alentar que o Náutico ainda briga pela liderança do Campeonato Pernambucano, pra terminar como líder. E óbvio, né, como líder ou como segundo colocado, que dá direito a você ir direto pra semifinal. O Náutico tem dois clássicos pela frente, no sábado em frente à equipe do Sport nos Aflitos, e na quarta-feira em frente ao Santa Cruz no estádio do Arruda. Mas ó, não gostei não, o jogo foi fraco, o jogo foi tecnicamente muito baixo, muito abaixo do que a gente esperava. Aplausos aqui no nosso canal Olha, Náutico 1, Carola City 0, mas o time do Náutico inclusive na verdade teve mais ações, criou mais oportunidade, teve um pênalti que não foi marcado pela árbitra da partida Débora Cecília o pênalti jogador do Carola City abriu o braço, ganhou espaço a bola bateu no braço, desviou quicou no gramado, bateu no braço ele estava com o braço aberto, bastante aberto era pênalti, mas a Débora Cecília, a árbitra da partida não marcou. O único gol da partida foi do Richard Frank, escanteio cobrado pelo jogador Jean Carlos e o Richard Frank foi lá no primeiro andar e acabou fazendo o gol, o gol que deu a vitória ao Timba 1x0 sobre o Carola City o time do Náutico entrou com um 4-3-3 o técnico da equipe o Felipe Conceição começou com o Lucas Perne, o gol o Hereda, o Carlão Camutanga que voltou à condição do titular do time no lugar do Hélito e o Júnior Tavares o meio campo com o Vagninho o Richard Frank e o Jean Carlos e o ataque do Náutico com três atacantes o Evandro na direita o Robinho no ataque e o Leandro Carvalho na esquerda essa foi a escalação inicial mas depois das alterações ele tirou o Hereda para colocar o Cauã Maranhão tirou o Vagninho e colocou o Júlio tirou o Jean Carlos para colocar o Robinho desculpa tirou o Robinho para colocar o John Kennedy tirou o Leandro Carvalho para colocar o Juninho Carpina e tirou o Evandro para colocar o Tássio para as alterações do técnico Felipe Conceição dois jogadores contratados pelo Náutico já acompanharam já estão aí o Léo Passos e o Amarildo jogadores que inclusive já estavam nos aflitos não se apresentaram são os dois reforços do timbo aí e a gente aguarda esses reforços aí porque na verdade o Náutico precisa de atacante quem fez o gol foi um volante o Náutico pressionou o Náutico teve 16 chutes a gol criou as oportunidades mas de longa distância sem um jogador com característica de ataque quem sabe aí o Léo e também o Amarildo possam fazer essa diferença na frente enquanto o Kiesa vai se recuperar o Náutico já tem dois clássicos pela frente como eu falei tem o Esporte no próximo sábado e tem na quarta-feira que vem de hoje a 8 a equipe do Santa Cruz são os dois clássicos o Náutico chegou a 16 pontos se ele ganhar os dois jogos chega a 22 tosse por um tropeço da equipe do Retro que lidera a competição com 21 pontos se o Retro perder então o Náutico consegue chegar a 22 o Retro ficaria com a vice-liderança mas o mais importante é ficar entre os dois porque obviamente a equipe do Náutico já passaria direto para as semifinais e aguarda então de cadeira cativa a decisão das quartas de final bom o time do Náutico na minha opinião o jogo foi fraco tecnicamente na verdade foi essa a gente não viu o jogo com muita velocidade transição o Náutico precisa também de reforços do sistema de zaga ainda não está uma zaga compacta mas o que acontece é o seguinte o Felipe Conceição pegou o time desarrumado está tentando ajeitar esse time está fazendo as suas alterações está observando o importante é ele dar ritmo ao time a gente já vai ter um teste nesse clássico do próximo domingo desculpa sábado agora é sábado contra a equipe do esporte e depois contra o Santa Cruz quer dizer são duas pauleiras para a gente ver o time do Náutico em ação e depois o Náutico vai enfrentar o Globo do Rio Grande do Norte pela Copa do Nordeste precisando vencer para não depender de nenhum resultado então a formação do time do Náutico o 11 do time do Náutico está sendo definido pelo técnico o Felipe Conceição esses dois reforços ainda vão ser escritos as inscrições terminam no dia 15 e vamos ver aí como vai ser formado esse time do Náutico para esse restante de temporada o mais importante é o seguinte torcedor é que o Náutico também vai ter que buscar um time coeso time unido para começar essa Série B que já é mês que vem agora no mês de abril então precisa urgentemente acertar o time fazer o time realmente jogar e jogar bem ter uma transição rápida utilizar suas alas ter um atacante fixo um atacante de referência que pode colocar a bola para dentro porque a gente vê que o Náutico chega chega domínio tem mais posse de bola cria mas sempre chuta de longa distância sempre arrisca de longa distância e sempre com as mesmas peças com o Jean Carlos com o Evandro e precisa ter a característica do time do Náutico de bolas alçadas na área levantamento realmente fechado e aí aconteceu o gol do Richard Frank que isso tem que continuar é uma característica do time do Náutico mas a gente espera que o Náutico tenha variáveis tenha as opções para conseguir realmente dar alegria ao seu torcedor e não passar tanto susto porque às vezes um jogo como esse do Carol Orocito você pressiona pressiona vai lá no contra-ataque Carol Orocito faz um gol e aí complica a vida da equipe do time mas vamos lá o Náutico está se arrumando vamos dar tempo ao tempo dois clássicos pela frente para o Felipe Conceição já mostrar alguma coisa no comando técnico do Náutico esquece o like e o joinha já está inscrito no canal obrigado se ainda está inscrito se inscreve fala para todo mundo youtube.com.br RobertoNassoBTV fica na paz fica com Deus um grande abraço valeu